E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. 3, 2, 1, Rima! Então para de citar nome de terceiro. Mas quer citar passado? Eu falo o dia inteiro. Falou que ia roubar HB20 do mano e cê se fudeu. Ele apareceu na sua frente e você chorou e cremeu. 2 anos no dom, nós virou parceiro e depois nós fez um som. Com 12 anos cê me espancava e eu te aplico. Com 12 anos cê já era talarico. Parceiro, parceiro é parceiro, rima o dia inteiro. Esse é o cara, essa rima é rica. Chega para ganhar hype e depois vai e chupa a pica. Você tá ligado nesse freestyle e se aplica. Na moral meu mano, eu sou sagaz. Tá puto porque o cante não quer ser mais o seu pai. Não quer ser meu pai, tá ligado mano que agora você cai. Não quer ser meu pai, paternidade não proceder. Mas com essa barriga quem tá grávido é você. Quem tá grávido foi eu. O freestyle é bom, agora cê não respondeu. Tá ligado, essa que é a treta. Você nunca vai ter um filho porque cê só bate punheta. Só caminho. Tá ligado mano que eu mando no sapatinho. Eu não sinto família, mas não sigo sozinho. E se eu tiver um filho, vai ser o seu sobrinho. Você tá travando. Na moral agora, o verso que é belo. Me zoou de gordo, falou que eu sou o Cris Gordão. O Cris Gordão tá batendo na senhora Itamorelo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E deixar nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal. E meu solo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Pé de laranja lima, é que isso é batalha e não preciso travar língua. Mas olha sua camisa, em cima do beat. Hoje eu trago o testante pra deixar três signos tristes. Então se engaja com três pratos de trigo. Você fala muito assim, mas nada diz nada. Por isso que pra elas não ligo. Você não tá entendendo, por isso que o guri veio do deto. É trocadilho que cê quer, chutou tua bunda. Com o peito do pé do Pedro, cara preto. Não, não, aqui você não deixava. Eu me engasguei com o trigo e você com as palavras. E cê não entendeu, porque você é nóia. Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia. Por isso agora vai com sua gangue. Você é uma joia, então hoje eu te transformo num diamante de sangue. Dentro da lama, se cê não entende, por isso agora vai pra lavá-la. Eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla. Na verdade, não cê tá com medo. Cê não falou que era a espada X. Cê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo. Por isso aqui você deu falha. Quero que eu sou o diamante do sangue. Eu dou meu sangue na batalha. Mas aí você fez feio. Eu cortei meu dedo do meio e mandei pra você por correio. Se você não entendeu, é porque o guri é verdadeiro. Cê olha pra ele e se lembra que eu tô mandando você se fuder. E é o dia inteiro. Pode crer, mais uma coisa agora. Eu vou te dizer, não tem educação por sua rima vagabunda. Só faldo você na lírica, mas só na segunda. O Japão tá perdendo na rinha. É na segunda, hoje é segunda-feira, sua rima é de segunda linha. Se você não tá entendendo, eu mato antes, durante e após. Eu sou o vocalista, no máximo o Japão é minha segunda voz. Sim, eu tenho dentes tortos, mas eu não priorizo. Nunca importou se o meu dente for reto. O que importa é o motivo do sorriso. Cê vai entender qual que é a fita. E é por isso que eu priorizo. O sorriso pode ser banguela. Se ele é sincero, eu vou achar bonito. Eu entendi o poema do bagulho, eu entendi o proceder. Então é por isso que um dente vai pra cada lado. Que é pra quando você sorrir, todos os lados poderem ver. Ah, cê legal esse bagulho no cabelo, meu mano. O barbeiro deve ter fumado várias ervas. Ele falou, vou fazer uma luz, mas só que foi você, aí virou a trevas. Aí, pegamos a trevas, porque eu sou escudo demais pra ser a luz do mundo. É isso mesmo, eu vou te batendo. Eu vou te mostrando, meu filho está de vagabundo. Cê quer vir tirar o meu sorriso? Esse e esse aqui pode ver. E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você. Meu mano, cê tá fudido. E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que cê veio iludido. Pelo respeito, Grom. Meu mano, cê é sagaz. Cê quer realmente ganhar do rei do tanque? Então volta pra casa e começa a treinar mais. É, quero ganhar do rei do tanque. É isso que ele fala aqui pra ganhar a batalha de sangue. De verdade, agora eu quero ganhar do rei do tanque e do beat. Realmente, ligando aqui pro rei do tanque. Não liguei pra você, eu tô ligando aí pra Main Street. Da hora, essa rima foi meio chata. Meio repetitiva, mas é legal. Liga pra Main Street pra ver se o Orochi te contrata. Não tá fudendo, meu mano? Cê é o pior. Eu não copiei o Orochi. Em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor. Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano. Hoje cê não paga pau. Por isso, mano, que eu vou te dizer. E no bagulho cê vai se fuder. E o de janeiro já tem nacional. Quem goza com o pau do Orochi é você. É você que fala pra ele pra poder ganhar a batalha. Fico tranquilo. Ô, tranquilão, meu mano. Sabe que aqui eu não dou falha. Muito mais título do que você. Muito mais posturado do que você, meu amigo. E só em números nacional que é zero a zero. Aí você empata comigo. Aí, família. Vai! 3, 2, 1, viva! 3, 2, 1, viva! Ei, ei, ei! Pego na track, cê tá ligado. Agora não sei se você percebeu. Obrigada pelo tempo, mas não sigo dos outros. Prefiro o meu. Essa questão aqui, cê tá ligado. Por isso agora te explico no free. Você cita outros MC, não vai fazer a Lili diminuir. Ah, tá travando demais. Esse é seu fim. Eu podia te dar essa noite inteira. Que não ia ganhar de mim. Não tem aí, eu sou dono. Foda-se o tempo, pode me chamar de crono. Eita! Tá gritando demais, tá emocionado. Isso só prova o quanto você é um moleque mimado. Por isso que agora você paga de coitado. Estudo no peito. Igual galo sai de braço quebrado. Eu tô emocionado mesmo quando eu faço free. Tô no apetite, tenho que admitir. Sou técnico igual ao Tite. É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili. Agora só que isso é mentira. Até porque se você spankasse não era filho, você teria uma filha. Pra te mostrar como é poderoso minhas palavras. Por desmerecer uma mulher, você tem outro e depois você paga com karma. Mas eu tenho um filho e uma filha. Cante persoa. Sabe muito bem que o Cante vem rindo embaixo de lua. Tenho um filho e uma filha. Trinity Tyler. Cante te zoa. A diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua. É, isso que ele diz. Falando no proceder. Eles mandaram um cucu e gaga. Queria rimar até melhor que você. A diferença é que eu te mostro. Na rima você não tem potencial. É instrumental. Se você quer falar de filho, abre uma rafinha e faz um enxoval. Só que eu tenho vários. Que a gente gira da trilha. Inclusive você citou uma mina que era Levinsky. Sabe que agora, nesse assunto da batalha, eu boto pilha. Você falou que ela era foda. Adivinha? Ela é minha filha. Não, não. Irmão, eu não sou um iniciante. Já que a pateia que eu faço pedido. Então hoje vai chover sangue. Mas não é só sangue. Isso aqui é um, isso aqui vai. Pode trazer o som, guarda-chuva e guarda no porta-loubo. Aqui vai chover, post-line. Na cara desse mano. Mas me diz. Por que agora você é um cuzão? Por que ele parece com o peixe lá do espanta-tubarão? Eu tô fazendo uma pedida, só fisa. Mas eu vou ser o campeão. O bichinho é de banca, só quer vinho. Então olha a explosão. É! O chão te ataca. O chão te bate, faz um bate e saca. Essa porra aqui não é jiu-jitsu. Mas eu sou foda e a carne é fraca. Carne é fraca, eu sou asteca. Eu sou o espanta-tubarão. Com essa cara de quente, espanta-perereca. Você tá vendo meu arca-tubarão? Você falou que tá fazendo chuva, mano. Você sabe, eu sou o campeão. Que tá relampejando quando eu rimbo. Pra mim você é só um lacaio. Hoje você vai sair correndo. Tem cara de um branco que está dando raio. Você falou que hoje chove sangue. Minha rima é um bumerangue. Ela vai e volta. Ela mata você. E ainda mata sua gangue. Só que infelizmente eu avanço, criança. O seu nível ainda é médio. Pra eu poder assassinar sua gangue, eu vou ter que assassinar o porteiro do seu prédio. Na hora, rapaziada, aqui tá assistindo. Mas ainda, no respeito, tu reclama. Vocês tão na live. Se vocês achassem que o bagulho não tava bom, cê saia de casa e colava pra passar uma vibe. O meu bagulho é mais ou menos assim. Esse bagulho que cês tão fazendo é papo de arrombado. Não gostou? Vem aqui e faz melhor. Não critica. Quem fala na net e não faz naquilo. A chama de prato. Já tá tudo. Já acabou. Só pago o verso. É o bagulho, faz o meu. Sem ter calor, amigo. Tem que te ensinar. Cê rima há mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar. Aí, rapaziada, perdoa a vacilação. Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele, não. Ó, faz o seguinte. Faz o substantivo. Vem pra alguém e vem ver ele apanhando ao vivo. Vem me apanhando ao vivo. Cês arrombado. Mas vocês nunca vão ver eu apanhando um pucado. Ele rindo mais que eu. É que eu sou um pesadelo? Qual foi? O prado tá pagando o seu cabelo? Não. O prado tá te dando um couro. E você tá achando que cê é o apajouro. Eu nunca vi o cabelo do Bob e nem meti a mala. Mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara. E só que eu não vejo você paga meu mano aqui. Porque cê sabe que eu servindo é pra sofrer. Cê sabe eu rindo no momento e pra você eu vou pagar é só seu emagrecimento. Não precisa pagar não. Que eu tô tranquilo. Eu prefiro assim ser bem gordão. Melhor do que você que é um vacilão. Não arruma nada. Eu nunca é peso pesado. É pesadão. E esse que é pesadão? Coitado. Eu sou muito mais bigão. Para de caô. Você que... Ah caralho. Cê nem faz o seu trabalho. Tem que gostar do bigão mesmo. Que é da periferia. Que ele é um big mais que cê é um big batifaria. Mas o poder rapaz. Façam assim. Cê começou o round correndo de mim. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos. E todas as notificações rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas. Os melhores fatalities rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto. É nóis. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas for HD rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.